Você, assim como eu, responde a incentivos e recompensas, não é mesmo? O grande problema é quando nós deixamos nos seduzir por recompensas de curto prazo. Por exemplo, você fuma, você bebe, você tem uma alimentação desregrada, você usa drogas, tudo pra curtir o momento, não é mesmo? Afinal de contas, o prazer é imediato. As consequências ruins, você sabe que podem acontecer, mas se darão no longo prazo. Então dane-se, né? Se a gente vai se dar bem no curto prazo, no longo prazo vai demorar. Só que isso é um erro, né? Porque o longo prazo chega um dia. As consequências, a gente sabe, podem ser bem ruins. Poupar também é assim, não é mesmo? Por aqui que a gente vai poupar, no longo prazo, um dia precisar daquele dinheiro. Mas é muito mais gostoso a gente sair por aí, torrando todo o dinheiro que a gente tem, né? Os governos fazem isso, né? Cada governo que entra, quer gastar mais que o outro, né? Por isso que a gente vive uma situação de descontrole, sempre foi assim no Brasil. Sempre se gastou mais do que se tinha. Por isso sempre a inflação, sempre as nossas dificuldades. Porque pro povão, assim, não importa a situação das contas públicas, ele quer algum benefício imediato, né? Então é assim que funciona. A gente tem que pensar. E, de certa forma, também não pode ficar só pensando no longo prazo, né? Porque a vida é aqui e agora. Então tem que fazer um equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que curtir o momento, mas também com responsabilidade, sabendo que não pode simplesmente deixar de pensar lá no futuro. Tá bom? Pensem nisso. Grande abraço.